Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, Nilson Araújo chegando aqui na sua telinha com as informações do Brasil e do mundo. É final de semana, hoje é sexta-feira, minha gente. Dia 8 de novembro de 2019. Vamos colocar o WhatsApp, é o WhatsApp do povo. Você participa enviando a reclamação aí do seu bairro, da sua rua. É o número 997824426. Seja o nosso representante, seja o nosso repórter, enviando aqui indicações de reportagens para a nossa central de jornalismo. Bom, final de semana, sexta-feira, e tem eventos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos falar hoje sobre a 11ª festa da Capela Nossa Senhora das Graças no bairro Cruzeiro do Sul. E ainda, a galinhada em prol Amai, de Santa Bárbara. Já, já, todos os detalhes aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fica comigo, eu volto já! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Sintonize também a Rádio Brasil aí no AM 690 pela internet. Isso, acompanhando as transmissões dos programas ao vivo também. Tá certo? Vai lá na nossa página do Facebook e veja lá os nossos locutores apresentadores. É o portal SB Notícias aqui interagindo com você. Olha, começo falando do evento, da festa da Capela Nossa Senhora das Graças. É a 11ª festa. Será neste final de semana. Terá a calvagada com os cavaleiros aqui de Santa Bárbara do Oeste. Você também é o nosso convidado. Vai ter leilão. Além do leilão, além da cavalgada, vai ter também o festival de prêmios. Onde você vai poder concorrer a liquidificador, batedeira, espremedor de frutas, micro-ondas, forno elétrico e R$ 2.000. R$ 2.000 em dinheiro. Você vai lá, gasta o dinheiro, colabora com a comunidade e quem sabe você pode voltar de carteira cheia. Compareça. 11ª festa da Capela Nossa Senhora das Graças no bairro Cruzeiro do Sul. É neste final de semana. É domingo agora, tá bom? O Claudinho do Vale tem um recado, um convite. Ele que faz parte da comunidade. Tem um convite especial pra você, internauta. Vai lá, põe o Claudinho aí. O convite fica aberto aí. Não a só ao Você, povo barbarese, mas também a Peracecaba, Capivari e toda a nossa região. Toda a nossa região, que compareça lá, que você vai ver o nosso trabalho bacana. Vai ser um sábado e um domingo muito agradável, né? Lembrando que já iniciou o trídolo de Nossa Senhora das Graças, que iniciou ontem com a Santa Missa. Hoje, às sete e meia, teremos a Santa Missa. Amanhã também, à noite, teremos a Santa Missa, após a Santa Missa, a nossa remessa. E domingo, um pouquinho antes das novas, que você deve comparecer lá, você que vai participar da cavalgada, porque nove horas a gente possa sair de frente da capela e retornar às dez horas pra iniciar a Santa Missa. Após a Santa Missa, aí nós vamos pro Combos e Bebes, Bingo, Leilão. E com certeza, vamos rever grandes amigos e vamos fazer novos amigos lá na capela Nossa Senhora das Graças. Fica convite a você pra comparecer lá e ver o nosso trabalho de perto e somar com a gente lá. Nosso muito obrigado. Tá aí, grande Claudinho lá do Vale. Um abraço pra você aí e pra toda a comunidade, tá bom, Claudinho? Claudinho, que é uma pessoa nota mil. Vamos continuar aí falando de eventos, né? Vamos falar agora mais uma vez, é o convite que fica a esse evento, é uma galinhada que vai ocorrer no domingo também. Isso será aqui na casa da criança, mas toda a renda será revertida pra Amai. A Amai, que atende aí os adolescentes, as crianças, é uma associação de monitoramento dos autistas, incluídos de Santa Bárbara do Oeste. O evento, como eu disse, vai ser na casa da criança, já começa a partir das onze horas da manhã. A realização é do projeto Bares que Vem para o Bem. Isso, do idealizador Baquim Júnior. Um abraço pro Baquim, né? Um grande amigo nosso, comunicador também. Convites podem ser adquiridos. Vou passar já já o telefone, mas antes tem mais uma vez aí, né? Aquela live, né? O que é que eu fiz com a Eufrásia, a Gísio? Convida aí, Eufrásia, mais uma vez pra galinhada, domingo. Tipo, apoia o trabalho da Amai. É uma manhã já 10 de novembro na casa da criança. Contamos com vocês. Tá aí. Tá aí, Eufrásia. Valeu, viu? Olha, o telefone pode ligar aqui, ó. 997-68-5830, tá? 997-68-5830. Vai lá, colabora com a Amai. É muito bom você participar desses eventos em prol pra ajudar aí as nossas entidades aqui de Santa Bárbara do Oeste. Viu só que programação bacana pra esse final de semana? Legal, né? O Jornal da TV SB Notícias hoje tá solidário. Olha, a Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste realizou, é ontem à tarde, lá na SISB, Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste, a audiência pública. É uma prestação de contas referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2019. A prestação de contas foi feita pelo capitão Renan Alcântara, que é o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Santa Bárbara. Em comparação ao mesmo período de 2018, alguns tipos de ocorrências apresentaram redução. Outros tiveram aumento de casos. No total de presos em flagrante, por exemplo, caiu de 69 para 57. Roubos e furtos de veículos totalizaram 177 este ano, contra 171 do ano passado. Na avaliação, o capitão Alcântara, os números estão controlados em comparação com o mesmo período do ano passado, tá bom? Mais detalhes você também acompanha no portal sbnoticias.com.br. Deixa eu mandar alô aqui pro pessoal que tá acompanhando o Jornal da TV SB Notícias, a Maria Colete, a Andréia, oi Andréia, aí no Conjunto Romano, Andréia, Andréia, Romera, a todos vocês, obrigado pelo carinho. Por hoje é só, acabou o Jornal pra você, ótima sexta-feira. Se você tiver uma reportagem, envia aqui pra gente, o WhatsApp tá na tela, é esse aqui, ó, isso, participe com a gente, 997-8244-26. Tá calma aí, Josué, beleza? Agora você pode encerrar. Tchau, até segunda, pessoal. Lembre-se, mexeu que você mexeu comigo. Opa, é sexta-feira! Tchau, Brasil! Falou, Santa Bárbara! Forte abraço, beijo!